E aí gamers, beleza? Rafael Marques aqui com mais um episódio do Ori and the Blind Forest A gente que no último episódio explorou bastante coisa, conseguimos upar Explorar várias áreas que a gente não tinha pego antes, inclusive tem uma aqui que eu acabei de lembrar que a gente quer explorar A gente conseguiu upar várias habilidades e vamos continuar esse progresso Eu tenho essa área escura ainda pra completar e tenho toda uma nova área aqui Disponível se realmente eu conseguir passar por aqui, né? A gente vai já descobrir isso Primeiro deixa eu ir aqui pra baixo E ver se eu consigo explorar essa área que está em falta Até pra pegar isso daqui também, ó Provavelmente é por ali que a gente pega, né? Então vamos lá Só descer aqui, passar por esses espinhos Aqui tem cara que não vai ser moleza Deixa eu ver, ou vai? Claro que vai, mano Só porque eu tenho muita vida Senão eu teria morrido já Fiquei com umzinho de vida, mano Cara, a gente está no right Será que no easy? Fiquei tranquilo Cara, eu lembro de ter passado por aqui já, não, mano Não me é muito estranho isso aqui, não Bora de novo Passamos sem perder vida Ajuda bastante Calma Beleza Eu vou salvar aqui do lado Porque a gente vai morrer várias vezes Tá, vamos ver aqui Muitos pontinhos Quase que eu Ai, ai, ai Nossa, cara Bora Calma Beleza Fácil Achei fácil Estourou aqui Correu aqui Beleza Não, por que que eu pulei pra cima do bicho, mano? O que que eu tenho na cabeça, cara? Nossa, eu precisava do poder dele pra ir pra cima O que que eu fiz, mano? Vou me matar Prontos Tem que prestar atenção, mano Nesses nances de usar o poder do inimigo pra Conseguir avançar Você esquece e já não Não pega mais a premiação que você podia ter E eu tomei um tapa mega de graça também, né? Agora sim, cara A gente já recuperou a vida full e ainda ganhamos mais Vida extra Boa Tá Aí a pergunta é Como Eu chego aqui, véi? Que Diabos De onde diabos Vem essa passagem secreta Pra chegar ali Aí a gente vai demorar um pouquinho Pra descobrir, né? Pelo visto Morra Não acertei Nossa E ele me acertou Aí, hein Nossa senhora Beleza Vamos voltar lá pro teleporte Já pegamos mais um recursozinho Sem emocionar Opa Mais habilidades? Ah, agora sim, mano Conseguimos O que a gente queria Tipo, quatro habilidades em Dois vídeos Tá bom demais Salvamos? Eu quero salvar Acho que salva automático, né? Vamos lá pra outra área agora A gente tem que fazer assim O jogo fez salvo Vamos explorar a área nova Sim, como é que eu vou lá? É só ir por aqui direto? Acho que sim, né? Quero vir Opa Tem um teleporte aqui Com mais Mais um pontinho Pra pegar Dois Ai, cara Mas no último vídeo A gente pegou Ficou só explorando Vamos fazer uma areazinha nova, né? Então vamos pra cá Como é que eu uso o teleporte? Quem disse que eu lembro? Quem disse que eu lembro, mano? Aqui eu posso escolher dessa vez? Vai deixar eu escolher? É, beleza Pronto Está ótimo Ai Uh, quase Tá Descer Até poder quebrar o chão ali Vamos na calma Eu não lembro mais O que é que tem aqui embaixo Isso aqui, velho Ah, tem uma alavancazinha Deixa eu conferir logo Pera aí É, é pra cá mesmo Que eu quero vir Então bora Ai, mano Eu me joguei na parada Beleza Área nova Bosque perdido Eita, caramba Ai, ai, ai Calma, calma Calma, calma Nossa, eu já perdi muita vida, mano Ai, mano Bora lá Passar reto aqui É melhor salvar logo, né, mano Pera aí A gente salva aqui Perrego para essa energia aqui Aí sim Tá Muita calma nessa hora Vamos ver o que tem pra baixo Seria bom destruir esse bicho antes Isso daqui eu não consigo, né Eu posso fazer o seguinte Carrego o meu poder Solto de uma vez Não foi o suficiente pra matar Mas, né Primeiro a gente apanhou menos agora E agora muita calma Vou salvar de novo Não Vou morrer Pera aí Trolei Não era pra ter tomado esse dano Nossa, eu não consigo Tenho que ir direto pra esquerda Não consigo subir naquela paredinha não, cara Tem que ser assim Devagar Devagar Muita calma nessa hora De jantar meu poder Cara, eu ainda apanhei, velho Tá Essa área parece bem mais longa Então a gente vai começar pra esquerda Morra, filho Morra Mira direito O poder Eita Tá Ih, tem cara que eu não consigo vir por aqui de primeiro, né Consigo, rapaz E eu vi que tem um negócio aqui, ó Pera aí Não, 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 não Pera aí Volta Calma lá Eu vi que tem um negócio aqui pra gente subir Não, tem não Tava brincando Ainda bem que eu salvei, né Calma Eu jurava que tinha alguma coisa escondida aqui, mano Secretos Tem uma área gigantesca que a gente não consegue subir ainda Tem um bicho novo Que é suicida Beleza Tá Aqui a gente vai morrer 30 mil vezes Deixa eu salvar logo Que Mano Que sacana, velho Esse negócio Tá Pera aí E pra cima Vou pra onde Tenho que pular e ficar logo aqui atrás dessa parede Beleza Nossa senhora, mano Calma Espera o bicho passar primeiro Tá Como isso me pegou, mano? Tá Pera aí Ainda pega nessa parede, ó Um pouquinho E se eu ficar aqui Não Olha Aí achei fácil Ai meu Deus E agora? Pera Vai, vai, vai Boa, garoto Ai meu Deus Tem um Um covo maldito agora Achei fácil Achei fácil Achei muito fácil Tá Eu tenho que vir de pra direita Só pra pegar isso aqui Really? Aí depois eu vou ter que subir tudo de novo Entendi o recado Deixa eu testar um negócio Só rapidinho Pera aí Não, fião Assim não Pera aí É, eu não quero subir isso aqui agora não Desirgir É, vamos deixar pro outro dia Bora Calma lá Essa otária também tem cara de que eu não vou alcançar por enquanto Se bem que Mudança de planos Ah, mas ainda tem esse Sério que eu apanhei ainda, mano Adiantou pra caramba Adiantou pra caramba, hein, mano Adiantou pra caramba Tenho que Espocar aquele negocinho ali Pelo visto Mas aqui Fiz besteira Fiz besteira Fiz besteira Vamos esquecer essa área por enquanto Vamos pro outro lado Ué Por que que o meu boneco começou a andar? Ah, história Luz e escuridão Nascidas na inocência E embora ela não tivesse a luz Uma amizade foi formada Mas a ligação que foi firmada Logo seria dissolvida Tá, beleza Eu vou ter que quebrar e descer Pelo visto É Também Ou não Sério, mano Mais uma área pra que eu não posso ainda Vim à toa Se eu pegar impulso Será que vai? Altura, né Nem impulso Não vai mudar nada Caraca, véi Dá pra ir por baixo, né Dá pra ir por baixo também Vê se tem um ponto de habilidade Tem um zero Tentar aqui uma vez Pra evitar que a gente já tá aqui, né Passar reto, véi Cara, como diabos eu vou subir ali? Não, tem que ter um poder, mano Com certeza tem um poder a mais pra gente pegar ainda Ó Eu esqueci que eu já tenho o dash no ar Meu Deus Mano Qual o meu problema? Inclusive, deixa eu ver o negócio É, eu não consigo dar o dash pra cima Eu esqueci que eu já tinha o dash no ar, cara Beleza Primeiro a gente pegou isso aqui Já salva Eu upei a habilidade e não tinha usado até agora Ai, 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 ai Nossa, facilita muito, cara Esse dash no ar Bora pra essa outra área aqui Ué Ah, porque tem a parede que eu também não consigo quebrar ainda Como eu não sei o que eu vou fazer pra passar Não é isso? Tem que achar as lavancas dessas áreas Então não dá pra vir pra cá ainda Basicamente Então vamos embora Vamos voltar e vamos pra baixo Esqueci disso Hum, droga Beleza E agora eu tenho um dashzinho pra vir aqui, ó Rapaz Ainda bem que eu tenho muita vida Tá Ali complicou Com certeza eu vou ter um dash pra cima, véi Com certeza Espero que logo Tem muita área pra explorar com esse poder Tá Bichinhos Droga, mano Tudo de novo Vou salvar com mais frequência Passei reto Ai Falou pra você Ó E tu pega na manha Tá Vou salvar logo É que eu consigo descer Não consigo? Com certeza que sim, mano Mas vamos pra direita primeiro Eu acho que eu não vou voltar depois Se facilidade não Não Bicho Derruba coisa no chão, véi Aí eu não tinha visto isso ainda Dei pausa sem querer Salva logo Aproveitar que eu tenho muito poder agora Vou ficar salvando toda hora Não, mano Me disse que eu podia Só Bora Ainda bem que eu sabe Beleza Nossa Tem um bicho aqui, véi Olha que vela da mãe De jogar as bombinhas na parede, cara Calma Pra onde eu vou? Calma Ó Tem coisa pra esquerda aqui, véi Aê Nice Tá Vamos completar, então Aqui eu posso cair pelo visto Tá Salvei Aqui ó Pulo, pulo Dou o dashzinho no ar Cara Esse dash Faz muita diferença Ainda bem que eu upei ele Mano No último episódio Peraí Perdi muita vida Peraí Vamos de novo Sem perder vida Aê Boa, garoto Mais um pontinho Pra gente Agora a gente vem pra cá E desce Deixa eu salvar de novo, né Porque Nunca se sabe A gente recupera um pouco Da energia aqui Já salva também De primeira Opa Desvia 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 de novo Pra cá Aí foi Clean Clean Se tem uma coisinha aqui A gente salva E aqui eu desço Caramba Um bicho de cada lado Complica, véi Peraí, mano Eu praticamente Não, eu me matei aqui, né Na verdade é Mas Ela deve estar pronta Aqui eu preciso Dar uma paradinha Pra abrir essa porta Ou eu podia ter usado O cuspe do bicho Pra pular aqui O que ia ser bem difícil Mas eu acho que era viável Será que eu morro Pra tentar de novo? Vou tentar, vai Pronto Pronto Então a gente faz o seguinte Eu venho pra essa parede Pra eu matar esse bicho Chato primeiro Beleza E agora eu uso o poder Do cuspideiro aqui Pra ir lá pra cima Ó Ai, 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 ai Ué, eu morri em insta Morri em insta, velho Ah, mano Fala sério Peraí Acho que não tem altura, não E se eu tentar pela parede? Pera Aí não dá pra me apoiar Na parede, cara E aqui Mas peraí Tem rumo Não tem rumo Isso aqui tem rumo, velho Ai, cara Será que tem mesmo? Teve uma hora que eu achei Que eu pulei mais alto Não sei se foi impressão minha Vamos tentar mais um pouquinho aqui É Eu morro instantaneamente Acho que não dá ainda não, hein Vou passar retos Bora lá Bora lá Tem essa arezinha pra esquerda Tem um bilhão de bichos aqui Me esperando Me esperando Vou passar depois Opa Beleza Deixa eu apagar isso aqui Tem mais uma porta Tem mais um negocinho ali Pra energia Quando tem coisa pra energia A gente sabe que é bom A gente, né Salvar logo Que a gente vai precisar Aqui por aqui que eu volto Tá Ó Ali a gente derruba Deixa eu salvar logo Não é possível criar um elo de alo Em solo Ah, tá Então vamos fazer aqui E agora? Não vai dar O bicho não vai ficar em cima Provavelmente eu tenho que deixar Algum Será que eu tinha que chamar Os bichos pra ficar em cima? E eu matei os bichos Aí eu me lasquei Fazendo isso? Eu acho que sim, hein, mano Tô fazendo tudo errado, cara Aí eu vou ficar preso agora? Ah, tá aí o bicho de novo É, eu acho que é isso mesmo Chamar a atenção dele Aí ele vai botar peso lá Bora, filho Tá com preguiça? Ele não consegue caminhar mais E agora? Pera aí Não dá pra puxar Empurrar ele Dá sim Não, era o outro O outro lado, cara Não, era esse lado mesmo E esse pequeno Sabe que ele vem pra cima E bota peso? Também não Tem uma barreira aqui Na verdade, né? Hum O que farei? Vamos voltar Nossa, eu podia fazer isso aqui, né? Nossa, eu pulo aqui E dou o dashzinho Pior que agora Nossa, eu me atrapalhei pra caramba, velho Não era pra ter descido Eu devia ter lembrado do dash, cara Tentado Que eu não cheguei a tentar, na verdade Vou salvar aqui Calma, eu quero salvar Calma Oh, mano Meu Deus, velho Não vai deixar eu salvar lá Vou pegar mais energia Antes de subir Nem aqui Nem aqui Eu tô conseguindo subir direito, cara Bora Matar esse antipático aqui primeiro Uh Beleza Salvei Deixa eu tentar com o dash Bora, bora É, acho que não vai ter altura não, mano Espera ele lá pra trás Ele tá me vendo Caminha lá pra trás, irmão Isso Nossa, eu não peguei, velho Será que ele joga de novo? Antes de eu Antes de eu cair, ó Ele jogar de novo Eu pego mais essa altura Não dá, mano Não tem como Para de cuspir Nesta hora, cara Bora Caminha Isso Fica bem aí Fala da mãe Não dá não Não dá não Desisto Vamos tentar voltar pra cima Se disser que eu não consigo voltar pra cá também Se bem que nem tem nada pra fazer aqui, né, mano Tem só essa área pra explorar mesmo Tenta descobrir como que abre essas Porteiras Como que eu vou me embora Aqui tem uma porta Eu não passo Aqui tem uma porta Eu não passo Todo lugar que eu vou Tem uma porta Eu não passo, mano Deve ser a mesma porta Abre tudo, né, mano O mesmo mecanismo Deve abrir todas essas portas Então, possivelmente Esse mecanismo Inclusive Tá aqui nesse finalzinho Porque também tem uma porta pra cá Vamos lá Vamos lá mais uma vez Tentar desvendar isso aqui, cara Por que que ele para aqui, cara? Como é que eu vou fazer isso? Não, tem só isso aqui Será que isso aqui é o que libera lá? Não consigo jogar esse bicho pra cima Mas talvez eu consiga jogar os menores pra cima Fica assim, ó É, eles fazem a morrer Não dá, não Dá, não Deixa eu me matar logo Caraca, tá difícil, mano Ou então eu abro isso aqui com mecanismo mesmo Que eu não sei onde é que eu pego E se ele atirar daqui pra cá? Também não vai adiantar Ele não me alcança Mas existe esse caminho por algum motivo, cara Com certeza Com certeza existe esse motivo por algum caminho Se a gente desiste dessa área primeiro E vai pro nosso destino Que é aqui Para de enrolar E vai pra onde a gente tem que ir de verdade Pior que eu não consigo Me teleportar pra cá, né? Como é que eu vou chegar lá? Que mal pergunte Agora bateu a dúvida Como é que eu vou chegar lá? Ó Caraca, mano É a mágica que eu vou fazer Pra chegar ali Estranha O que mais que a gente não explorou Que a gente pode aproveitar Aqui pra cima A gente não volta Eu acho Caraca Tem algum segredo aqui Que eu não tô enxergando Agora eu não sei qual Hum Vou ir pra esse outro lado Aqui no outro lado Eu já sei que não tem nada Tem essa bendita parede aqui, mano Como que eu mantenho isso, cara? Não faz sentido, mano Não faz sentido, cara Por que que ele não sobe aqui? Aê, foi Bota peso, bota peso Ele passou Mas não tem peso suficiente Ah, não, mano Será que é assim, mano? Ó Nossa, ele não bota peso suficiente, cara Mas talvez seja Se botar Se subirem os dois Tá ligado? As duas Os dois pedaços do bicho Talvez Tenha rumo isso aqui Mas não quebra os dois O outro não sobe Não sei o porquê Ele fica travado lá Igual o outro, Tario Ó Ah, mano Você tá de brincadeira Comigo, cara Você tá de brincadeira You hit my face E aí, mano? Ó, tem um negocinho Aqui embaixo Sabe que eu quebro? Sai de cima de mim Não, não quebro Mas não parece Que tem uma passagem aqui, ó E eu se acabei de descobrir Que eu posso me jogar Em cima dos bichos Que eu não morro Com esse ataque Bom saber Bom saber Pera Não, eu só gostei Do meu poder, né? Eu tive a impressão Que eu tinha feito Alguma coisa especial Deixa eu usar Meu poder aqui em cima Quebrei o negócio E mudou nada Minha vida Vamos embora Deixa eu me matar E voltar lá pra cima Aproveitar Que eu salvei aqui Pra usufruir Aqui eu já fui E aqui tinha uma parede também E aqui é um poder novo, ó Cara, tem um mistério Aqui que eu tenho Descobri, mano Tem muito mais lugar Pra explorar, não Tem essa região Tem essa região aqui Aqui em cima Eu não fui E tem essa portinha aqui Que a gente já consegue abrir Que provavelmente É o caminho Pro nosso destino Tá, então vamos voltar Pra esse teleporte aqui, mano É o que dá pra fazer Por enquanto A gente deu uma volta aqui Ficou perdida à toa Mas Pior que a volta Pro teleporte Tá grande Mas tem que fazer, né Tem que fazer, cara Beleza, vamos lá Ali em cima Eu precisaria de algum bicho Ou de um poder novo Calma Aqui eu quero ir Pra cima Ah, mano Vou morrer pra esses bichinhos Não Ai, caramba Minha Nossa senhora Ainda tem esse negócio Agora pra eu passar Meu Jesus Ah, não Eu não quero passar Tudo de novo Cara Ai, 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 ai Falou, irmãozinho Salva logo Ah, caramba Morri já Para de me bater Seu infeliz Vou te matar Antes, cara Só quero ir-me embora Errei Que droga Vou ter que ficar salvando Toda hora, mano É o jeito Deixa eu salvar logo Esse desgrama Não, vou passar o dia aqui Beleza Bora Olha pra eu ter salvo, né, mano Trolei Mas vou passar de primeiro Agora que eu sou bom Isso Tá vindo tão bem Opa Opa So close E eu esqueço que eu já salvei mais perto Deixa eu morrer Beleza Salvei Vamos embora Trolei Tem que matar esse bicho mesmo Ainda gastei, meu porra Minha magia de graça A gente vai recuperar tudo lá no teleposte, né Isso aqui Por que eu não peguei? Porque eu não peguei Até lá do outro lado Ih, não dá pra voltar Nem ferrando, mano Não dá pra ir por cima Ah, vou ter que vir Nossa Tem que fazer um caminho horroroso agora, véi Beleza Vamos lá Tem que ir Tem que ir, mano É o jeito Aqui essa Ah, essa aqui é se eu quisesse ir por ali, né, mano Qual é o pior? Vai dar no mesmo, né, véi Aqui é só atravessar, ó Tem outro teleposte ali em cima Tá Deixa eu salvar aqui Bora Pronto Ai, ai Jogo que foi salvo Bora lá pra próxima área, mano Quer dizer Vamos descobrir se é a próxima área, né Eu vou fazer o seguinte Ainda tem mais isso aqui pra explorar, ó Teleporte Tenta pegar isso Ver se tem alguma coisa aqui Tem uma portinha aqui também Que a gente provavelmente consegue quebrar Depois a gente vai pro nosso destino Porque sim, a gente tem que explorar tudo Só depois que a gente vai pro destino Não sei mais nem onde eu tô Ah, eu tô aqui Oh, aí tem isso aqui tão pertinho de mim, né Eu vim pregar primeiro Foi mal, galera Vocês que, né Eu sei que vocês querem Coisas novas Mas eu quero explorar tudo Calma, né Aqui em cima Eu certamente não consigo ir ainda Vai ter muita área pra revisitar depois Vamos aqui pra água, hein Agora A gente tá purificada Sem zão de energia Eu subi Porque eu tô vendo que o oxigênio vai acabar Mais pro cantinho Ele tem mais coisas Beleza Mais um foco de Energia Preciso salvar, não Era só isso mesmo Tem mais coisa aqui também, mano Tantos locais Para explorar Mas vamos pro... Vamos, vamos Seguei o plano Vamos pra cá agora Vamos voltar pro teleporte Vou salvar logo Zona perigosa Olha a zona perigosa Cadê o perigo Até que tem uma passagem secretazinha aqui, mano Não Beleza Beleza Vou salvar, né Vai que eu cometo um deslize aqui Sério? Que não era pra cá, mano Era pra cá, né Era pra cá Beleza Não, Fih Suba, não Tá Vamos lá pra cima A gente queria ir Que é aqui 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 E depois pra esquerda Simbora Beleza Beleza Deixa eu salvar, né Pra não ter que ficar dando esse teleposta da hora Caso eu morra O jogo foi salvo I got it Ok Bora Ih, tá vendo que eu não subo ali, né Ou eu subo 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 Antes eu só não tinha impulso Mas agora eu tenho Aí eu gastei muito cedo Aí eu trolei Calma aí Calma Meu Deus Ó Pulou aqui, pulou aqui Deu dash e pulou aqui Ah, boa, garoto Tá E tem mais aquela área lá em cima Pra gente explorar Ah, sem morrer Ah Se é que a gente chega lá Aquela lá Eu acho que eu não chego ainda não Essa eu vou precisar de Mais habilidades Que eu ainda não Tenho É Com certeza Preciso de mais Com certeza Preciso dessa habilidade Que tá me faltando aí Pra Dar um Super pulo Ou um avanço Pra cima Salvar de novo Que eu não sou besta E vamos atrás Da região nova agora Ali Espero que seja por aqui, mano Deve ser Quebrou Vale dos ventos Acho que é o caminhão, hein Tá meio longe Mas eu acho que é por aqui, mano Tem um covo Ó, inimigo que a gente acabou De ver pela primeira vez Ainda agora Aqui já tem uma paradinha Pra gente pegar Eu não sei como Não, eu sei sim É com o bicho aqui, ó Esse bendito papagaio Se ele não morrer antes, né Aí, garoto Boa Começamos bem Área novazinha Tá Bonita E tem mais uma lá em cima E tem mais uma lá em cima Faltou pouco, hein Ah, garoto Boa Salvei de novo Já salvei de novo Se duvidar Aqui era o caminho final Já que eu tinha que fazer, né Deixa eu ficar fazendo esse Que eu tô vendo que eu vou ter que ficar O tempo inteiro aqui em cima Caramba Quanto bicho que tá tendo junto agora, velho Eu vou ficar o tempo todo aqui em cima mesmo Depois a gente volta Ah, já não vai dar, né Ai, mano O jogo olhou pra gente e disse Nop Vai pra algum lugar Isso aqui será que a gente empurra pra Tipo Né Não sei se vocês entenderam Isso aqui, ó Será que eu faço isso Mano, será que tinha um desse lá naquela hora Que eu fiquei enganchado durante todo esse vídeo, mano E eu não percebi que eu tinha uma parada dessa Eu achei não, mano Acho que eu teria, né Teria me tocado, talvez 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 Um talvez bem grande Beleza Tá Tem uma arezinha de água Que eu posso ir sem medo Não, sem medo Que é isso? É o que eu fiz Eu ganhei ponto de habilidade Estourou tudo Beleza Daí a gente continua aqui Criar um elo de alma Restouro três, duas células de vívido Não é interessante Use um impulso pra atacar inimigos Isso aqui é legal Que eu posso dar dash pra cima deles É sopro de água Permite que respire na água limpa Ah, tipo Não vou ter mais limite dentro da água Mas, né Não preciso disso, não Reduzir o elo Pulo triplo Aí Já fica interessante Aí já fica legal Mas daqui pra lá São dois Não, pera Três, seis, nove Doze São quinze pontos aí De habilidade Até chegar lá Que tá meio longe, né Reduzir o dano causado pro inimigo Essa outra árvore aqui Vamos ver se tem alguma coisa interessante Nas outras Ou então eu começo a guardar os pontos de novo Tá bom Ah, tá bom Tá bom Deixa assim Deixa assim Vamos pegar aqui Nossas coisinhas aqui E vamos seguir em frente Devia ter salvo, mano Ah, não Acabei de salvar, né Na real Ih Pra direita Primeiro que eu posso salvar Pronto Salvei de novo Tem área pra explorar pra cá Vamos pra cá primeiro Isso que é isso Ah, só pra subir Vamos explorar pra cá primeiro, mano Opa Hoje não Tô ficando bom no reflexo, mano Será que eu consigo estourar o corvo? Não, não deve que Ele não deve quebrar essa parede, né Deixa eu ver Não Eu queria jogar o corvo ali Mas o corvo é Só um passarinho Ele não vai ter Corpo suficiente pra estourar ali A parede Daquele tamanho Hum Acho que eu tomei um tapa ali, hein Salvar aqui O Alan ainda está É, essa aqui Essa parte aqui a gente sabe que a gente vai sofrer Vai dar um trabalhinho Tem espinho pra todo lado Tem bicho pra todo lado Eu acho que também já deu um bom episódio Um bom tempo aí Que a gente tá avançando Depois dessa região nova Vale dos Ventos E a gente vai continuar no próximo episódio Deixa aí nos comentários Se você tá curtindo essa série A gente vai Lembrando que a gente vai jogar aqui Até zerar o joguinho War in the Blind Forest Eu tô curtindo muito jogar Queria agradecer a vocês Não esqueça de deixar o seu gostei E também se inscrever no canal Que isso fortalece bastante Pro nosso crescimento E por hoje Por esse capítulo é só Eu vou ficando por aqui Um abraço feroz E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo